Everton Henrique da Silva foi ouvido pela Corregidoria-Geral da Brigada Militar na sede do 9º Batalhão na região central de Porto Alegre. Ele foi agredido por um idoso armado com uma faca quando aguardava o chamado para uma entrega no bairro Rio Branco. Do nada surgiu esse senhor idoso que mora em frente ali, me deferendo com uma faca no pescoço. O que ele dizia? No caso ele falou uma coisa que no momento como ele estava em cima de mim, já dando a facada, eu só me esquivei, senão eu não me esquivo, no caso ele ia me furar o meu pescoço. Pessoas que passavam pelo local usaram o celular para agravar a confusão. Na imagem, Sérgio Camargo Cupistaites, um homem branco de 71 anos, aparece com uma faca na mão. A vítima é um homem preto e usa uma pedra que pegou no chão para assustar o agressor. O motoboy e as testemunhas acionaram a Brigada Militar. Quando eles chegaram, o senhor que me deferiu a faca foi tratado bem e eu fui tratado totalmente diferente. Botaram você no camurão, algemaram? Algemaram, me botaram no camurão. Em poucas horas, as imagens de Everton sendo algemado pela Brigada Militar viralizaram nas redes sociais. A diferença no tratamento dado a ele, em comparação, a maneira que o agressor foi conduzido causou revolta. O motoboy foi colocado no camburão da viatura, enquanto o agressor foi até em casa para colocar uma camisa e ser conduzido no banco de trás do carro até a delegacia. Na medida que nós temos um homem branco, velho, que não é algemado, não é revistado, que se permite pegar uma faca, que ele acabara de esfaquear um homem preto, A vítima, um homem negro, um motoboy, é colocado no chamado cachorreiro, ou seja, na parte de trás de uma viatura, como se fosse ele um criminoso. Quando nós temos um tratamento diferente a pessoas em situações que deveriam ser tratadas de forma diferente, nós temos aqui sim uma situação de racismo institucional. Os brigadianos envolvidos no caso foram afastados até que a investigação seja concluída. Sete testemunhas que estavam presentes no momento da agressão também foram ouvidas. O governador Eduardo Leite manifestou preocupação com o caso e exigiu investigação rigorosa sobre a conduta dos agentes. Determinei a absoluta celeridade no processo de sindicância, tenho a expectativa de que em até 10 dias isso esteja já concluído. Estão fazendo oitivas dos policiais, das testemunhas, para identificar o que aconteceu ali e se tiver, claro, um procedimento fora do padrão, haverá consequências para os policiais. Nas redes sociais, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, manifestou indignação com as imagens e afirmou que a pasta vai acompanhar os desdobramentos da investigação. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, declarou que é preciso adotar medidas sérias de combate ao racismo em nível institucional. Então, nós...